Olá gente, deixa eu compartilhar aqui com vocês como é que está aqui as minhas plantas, é a pós-reforma aqui do piso, né? Eu falei que vinha mostrar, então vou mostrar por completo aqui esse tour aqui das plantas, aqui o piso, que eu troquei todo esse piso aqui lá na garagem também, aqui a varanda estava bem feio, né? Então troquei, comprei os vasos novos, esse vaso aqui também é novo, essa aqui é a plantinha Aurora, ela é uma trepadeira e ela dá umas flores também, então ela vai se ajeitando aqui, ó, então aquela viga lá também, a Sônia Marques falou que isso aqui é uma trepadeira também, o jasmin, que eu comprei, ó, florido, então quando ele crescer mais eu também vou colocar ele ali, para se alastrar lá, então esses dois foram os dois vasos que eu comprei agora por última vez, hoje eu replantei as suculentas aqui para aproveitar o espaço, junto com o maracá da serra, então ele vai ficar definitivo aí, né? Depois vamos ver como vai comportar, eu vou trocando de lugar, né? Aqui esse trio, aquele trio de vasos, né? Como sempre, esses ferros eu ganhei de uma amiga, olha só, veio bem acalhado, colocar em cima, esses aqui foi o que eu fiz, tá aqui no canal, procurem aqui vasos de cimento, tá? Gastei quatro reais apenas, então tá lá o título, é assim, tá? Gastando quatro reais com cimento, areia, bem pouquinho, porque aqui a gente vende em quantidade de um quilo, dois quilos, eu gastei bem pouquinho esses vasos, e bem bom, bem útil, ó, enche uma bacia, uma bacia enorme, e aqui, também falar em bacia, né? Tem as bacias, até precisava encher mais aqui, mas aqui eu coloquei sementinhas também de flores, esperar nascer, tá bonita, né? Essa repolhuda aqui, aqui tem mais, e senhor Thor, tem que aparecer no vídeo, né Thor? Tem que aparecer, parece que ele sabe aqui que eu tô gravando, ele aparece, tem mais suculentinhas, então aqui ficou assim, vamos olhar pra cá, essa parte da frente, que é a parte que eu mais gosto, uma das partes que eu gosto, eu gosto de tudo, todo dia eu gosto de olhar as plantinhas, mas aqui tá cada vez mais florido, olha, pena que ali tá secando, né, as florzinhas, mas aqui ela tá bem forte, olha, essa flor que linda, nasce assim das sementes, ó, cai a florzinha já, nova semente pra plantar, eu deixo secar ali, pra fazer nova semeadura delas, aqui tem bastante suculentas, tem esse cactos grande aqui, vocês vão acompanhando aí, essa lata aqui já é bem antiga, que eu já fiz aqui, ó, faz tempo, que tá durando essa lata aqui, e esse dinheiro, esse dólar, o dinheiro em penca, essa boneca também tá muito bonita, olha essa aqui, que linda que tá, essa banheirinha, faz tempo que eu tenho essa banheirinha, e já pintei, que tava suja, e olha essa colenta, que linda, esse aqui é o color de melancia, a única mudinha que eu tenho dele, ó, tá aqui, existindo, a jade, a cloração da jade tá bonita, ó, três jades aqui, e pra lá eu mantive a parede, né, em homenagem à selene cactos, olha aí, deixei a parede de cactos, não pintei, né, porque dava muito trabalho pra pintar tudo de novo, né, então eu deixei os cactos, a senhora Joaninha, e as palavras aqui na parede, que eu gostei, e algumas folhagens aqui, aqui também umas folhagens que eu gosto bastante, os rabos de macaco, eles tão bonitos, ó, deixa eu mostrar aqui da frente, eles tão crescendo, né, então eles vão encher bastante, já tava menor, já tá crescendo, ó, eles tão bonitos, algumas folhagens lá, ainda tem pouco, ainda quero comprar outra, e sejam mais diferentes, já venho compartilhar com vocês, primeiro eu vou esperar isso aqui entrar, depois eu vou comprar, olha que bonito, gente, enquanto, eu compro por quê? Enquanto eu estiver trabalhando, que eu tiver meu dinheirinho, eu vou comprando, é, as plantas que eu quero, que eu gosto, tá? Então é por isso que eu compro, eu tinha que, olha, me ralar, me contentar com pouco, né, deixa eu jogar isso aqui fora, a gente vai gravar, sempre tem que tirar uma folhinha seca, olha lá, casinho disso, botou do lado de lá, dá passarinho, viu? Passarinho vai, enche ali pra comer. Então, vamos passar pra cá, aqui do lado é aquelas, folhagens que eu comprei, que até a Selena achou caro, realmente, aqui é caro as plantas, gente, eu mostrei o valor no vídeo, né, não sei, acho que já saiu, tá ali, ó, isso aqui é 18 reais, essa era, nossa, mas eu queria muito, essa era, porque ela é varegata, ela é diferente, e aqui tem ainda a coisinha do Arthur, do batizado, tem essa aqui, que eu não tinha, eu queria muito, então ela não tá cara, pelo tamanho dela, né, então ela ainda vai crescer, vamos ver, vamos cuidar, né, essa aqui também, né, eu preciso molhar daqui a pouco, aqui tem duas mudas, em breve vou mudar, e agora vamos lá pra, pro quintal, chegando aqui no quintal, aqui a calçada, que foi feita, eu gostei bastante essa calçada, e o gramado também, que eu coloquei, né, então lá a gente vai também fazer, terminar aquele piso, a gente vai colocar o mesmo da calçada, só o ano que vem, a gente vai fazer de novo, porque é com calma, né, aos poucos, vocês já viram essa plantinha, que varia gata, gente, olha só, que diferente, é, eu, eu peguei ela, só uma mudinha assim, só um galinho, e plantei, agora já tá bastante brotinha, olha que coisa mais linda, daqui a pouco tá na hora de mudar daqui, porque eu coloquei com essa daqui, mas não sei, tá aqui, então ela vai ficar aqui por enquanto, porque ela tá bonita, a coloração dele tá lindo, ó, tem bastante vaso aqui, ó, do ladinho, nesse cantinho aqui, espacinho, pra caber os vazinhos, ó, caixa d'água tá o mesmo, como a Maria Badia falou, deu a dica de pintar a caixa d'água, e a caixa d'água ficou no mesmo lugar aqui, ó, com o tanque, eu precisava pintar aquele tanque de roupa ali também, que eu esqueci, acabei esquecendo de pintar também de verde, depois que o Gilson me lembrou que era pra ter pintado, e gente, isso aqui já faz tempo que eu fiz, hein, já faz tempo que eu fiz isso aqui, e essa reciclagem, e tá durando, ó, tempo, e tá tão bonito, né, não sei se eu já mostrei pra vocês, essa flor, dessa suculenta, e, nossa, as cores estão muito lindas, da suculenta agora, tá muito bonita mesmo, precisava encher, encher mais aqui os furinhos, mas eu não tenho outras suculentas, que seja assim, de caule duro, pra espetar ali, agora eu não tenho, mas ficaria legal encher, né, mesmo assim ainda tá, tá legal assim, tá muito bonito, pra cá, o senhor Thor tá revirando, lá, as coisas da horta, lá no latão, aqui tá assim, né, o gramado, o gramado tá vindo bem, tudo verdinho, tudo bonito, aqui no pneu também, a coloração tá bonita, tá muito linda, vermelha, né, que linda, plantei uma mudinha, desse aqui, tá até brotando, isso aqui que eu comprei, variei gato também, então tá bonita, a roseira, quando essa roseira der flor, ela é cor de rosa, eu vou lastrar ela aqui, já tem um ganchinho lá, vou botar um arame aqui, pra lastrar aqui tudo, ó, bonito que vai ficar, hein, aqui nas latas, ó, eu fiz muda, nesse daqui, esse aqui que a Jeovatista, mandou pra mim, dá uma flor linda, esse aqui abriu a flor já, ó, então aqui tá a mesma coisa, as latas, aqui também tá a mesma coisa, da última vez que eu coloquei, os vasinhos, ó, esse vasinho reciclado, caixa de leite, cimento, né, claro, cimento, aqui o, o estrado, que eu reaproveitei, tá indo, né, ainda tá recente, né, ó, com as florzinhas, eu coloquei aqui também, algumas colentas, as flor de maio, aqui algumas, os vasos aqui, ó, agora ficou tudo engramadinho, tudo verdinho, o Giz até já comprou a máquina pra passar aqui, mas ainda não precisa, agora ficou legal, ainda falta uma coisinha, outra, né, mas, a cebombaia que eu tenho diferente, essa aqui, gente, ó, a única que eu tenho diferente, eu quero comprar outras, de outros tipos, sabe, eu não quero comprar mais aquela americana, porque vai ainda, ela seca, ó, ela seca, ela vai ficando feia, quero comprar outros tipos, aqui eu plantei o dólar variegata, que eu já mostrei pra vocês, ó, que eu ganhei um galhinho, vamos ver, vamos ver como é que ele vai se reagir aqui, plantei junto com essas lindas, com essa aqui também, fiz várias cores aqui, tudo junto no vaso, ainda tá recente, vamos esperar, né, olha esse daqui, tá dando flor, eu gosto de plantar assim, num vaso, várias, diferentes, eu gosto, cada vez que a gente vai ver, é uma surpresa no vaso, né, eu gosto assim, a única rosa de deserto que eu tenho, tá dando as folhinhas, eu cortei, essa aqui, quando a gente pensa que secou, olha aqui, gente, tá brotando, olha, eu plantei, secou, ó, secou, e graças a Deus, ela tá renascendo de novo, ó, tá enchendo de brotinho, que beleza, né, ó, aqui o, esse aqui, coração amaranhado, ó, isso eu coloquei aqui, porque olha, eu acho que até vou colocar num vaso que eu tenho ali, eu vou tirar ele daqui, eu acho, não sei, porque eu gosto assim de colocar no mesmo vaso, sabe, aproveitar o espaço, como aqui, ó, já tem várias no mesmo espaço, pra aproveitar o vaso, e eu acho assim que as cores ficam bonitas, sabe, colocar tudo num vaso só, ai, é muito linda, tudo de galinho, gente, acredito, eu trouxe um galinho desse aqui, lá do meu serviço, que lá tem, né, cada folhinha linda, peguei um galinho pequenininho, olha aqui, que coisa mais linda, ó, e a roseira tá indo, olha, que bonita que tá a roseira, lá tem a outra, que tá laçando pra lá, né, três cantos, lá é a branca, a salmão, e aqui é vermelha, lá, a rosada escura, e aquela é rosada clara, bem rosadinha, gente, bem rosada, e essa é um rosado diferente, ó, deixa eu mostrar de perto, olha, cor de rosa dela, é um cor de rosa, bem diferente, deixa eu mostrar essa daqui, ó, essa daqui, é um salmão, parece branca, mas não é, nossa, quando ela dá, a cachopa de flor, quando ela enche, é muito linda, muito linda essa flor aqui, muito linda mesmo, e, e olha, eu botei aqui o, eu fiz mais muda dele, que eu mostrei pra vocês, o lambari, lambari roxo, esse é diferente, hein, eu cortei os galhos, e plantei tudo aqui, pra ele encher mais rápido, né, pra ele encher mais, sei, deixei ele aqui no cantinho, aqui, bonitinho, vamos esperar ele crescer, e aqui, aí eu plantei aqui, a muda que eu comprei, do, da Buganville, e cordeir rosa, eu plantei hoje aqui, hoje, que eu tinha comprado já, junto com as outras, né, e essa deu flor, essa deu flor, que eu coloquei aqui depois, após a reforma também, né, e essa daqui, também deu flor, as latas, vamos às latas, o muro, eu só vou arrumar, o ano que vem também, ó, esse aqui, essa reciclagem, eu restaurei, as latas, ainda tá recente, né, ó, as latas, tá bem recente ainda, né, não tá bem cheio, mas vai ficar bonito, vai ficar bem cheio, junto com esses coléus, bem diferentes os coléus, né, achei muito lindo, essa aqui é uma reciclagem, que eu fiz, ó, agora, essa semana, então ainda tá novo, né, sabe que eu gosto de reciclagem, então eu furei tudo, lata de sabão líquido, é, embalagem de sabão líquido, e, esse aqui também é um lambari, né, daquele simples, olha a diferença, desse aqui, pra aquele outro que eu comprei, esse é mais fininho a folha, aqui as outras suculentas, lá também tem mais suculentinhas, aqui, por aqui tudo, tem suculenta, tem sementes, que eu semei, mais essa florzinha ali, e tem o, onde eu plantei os morangos, ainda hoje eu colhi morango, ele ainda tá sentindo um pouquinho, mas, mas vai vir, esse aqui é dos grandes, então agora espero que ele venha bem aqui, aqui em cima, está grande, ó, porque daí ele não encosta na terra, né, espero que ele venha bem aqui, essa aqui, tá esperando pra dar flor, tem bastante mudinho, ela tá vontade de mudar, né, mas não, vou deixar ela encher mais, ó, olha que linda essa, gente, na lata, na lata que eu fiz de pedra, ó, cimento e pedra, chaleira, aqui eu coloquei umas etiquetas, agora fica assim feia, mas ela tá, ai, ela quebrou aqui, ó, soltou aqui em cima, já era uma chaleira velha, né, Clara, a gente não vai estragar uma peça boa pra plantar, né, mas é porque já era velha mesmo, mas serviu de vaso, que coisa linda, né, olha aqui os vazinhos que eu coloquei na janela, estão bonitinhos, ó, a reciclagem, estão tudo vindo bem, ó, bonito, né, olha que lindo, tá tudo bonitinho, ai, a roda, gente, olha a roda que eu fiz, essa é recente, essa roda que eu pintei, pra colocar aqui, no quintal, acho que eu não mostrei pra vocês, acho que foi lá no Quai que eu mostrei essa roda, então eu coloquei aqui nessa parede, coloquei aqui essa roda, eu tô à procura demais dessas rodas pra me pintar, eu gosto bastante coisa assim, né, como assim, essas janelas pra fazer esse painel, assim, eu gosto dessas coisas, assim que eu achar, eu pego, vocês também são assim, né, eu acredito que a maioria são assim, se ver uma peça assim, nossa, a gente puder parar pra pegar, a gente pega, né, então é isso gente, o vídeo já tá bem longo, deixa o seu curtir no vídeo, espero que vocês tenham gostado aqui, de atualizar, como é que tá aqui, o meu quintal, em breve esse bergulado, vai tá cheio de rosas, linda, né, a gente fica tão feliz, e eu venho compartilhar com vocês, essas belezuras, até o próximo pessoal, um grande abraço pra vocês, um abraço pra vocês,